Então se você quiser mudar o seu dia, você precisa começá-lo com oração. E eu gostaria de ensinar três orações rápidas que você pode fazer todo dia, e eu faço essas orações. A primeira é, Senhor, faça esse meu dia ser útil. Blinda a minha casa com a Tua paz. Que todos os meus esforços hoje sejam frutíferos. E que à noite eu possa descansar no sono do justo. Uma outra oração importante é, Senhor Deus, às vezes eu esqueço de orar. Mesmo quando eu tentava acertar eu erro, a minha fé às vezes desfalece. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu estou aqui para agradecer. Porque mesmo assim, você continua me escutando e me dá sempre uma chance, um novo dia para recomeçar. E a última, Senhor, perdoa meus pecados. Teleta meu passado, escreve meu futuro. Eu quero viver somente para Ti.